Hoje é quarta-feira, dia 16 de agosto de 2023 e este é meu 26º dia de treino rumo à Maratona de Salvador. São 5 horas da manhã, haja coragem para treinar nesse breu, geralmente está frio de manhã, né? Então, treinar no inverno não é fácil, exige muito mais da gente. Então, estica para lá, estica para cá, dá uma reboladinha, prepara bem, aquece bem, separa aquele carbogel, separa aquela água e vai para a rua. Esse é o som que você vai escutar, só minha voz e mais nada. Se liga no breu, não se vê nada. Um pouco mais tarde começam a aparecer alguns carros, sinal de que você não está sozinho. Vai para lá, volta e fim de treino. Mais um está entregue, está feito. Até a próxima.